Fala rapaziada, beleza? Tudo tranquilo com vocês? Hoje estou aqui em mais um vlog do canal que eu vou gravar pra vocês Hoje aqui eu tenho uma fazenda que muito, assim, aleatória Eu estou no distrito de Buriti, Minas Gerais Porque hoje eu vou gravar um vídeo assim, muito, muito assim Massa, cultural pra vocês Hoje eu estou aqui, vindo uma folia de reis Talvez os mais mineiros aí conhecem sobre esse assunto Mas já não sei, já estou aqui, agora eu esqueci o nome direito do que eu vou filmar agora Me desculpem isso, mas eu vou mostrar E no final do vídeo eu falo pra vocês, é que eu esqueci o nome, dona Eles vão... eu esqueci, bora lá, bora lá, rapidão Eu vou baixar a câmera aqui, a gente vai até lá, Rapidex E chegando lá eu filmo pra vocês Eu esqueci, bora lá, rapidão Eu esqueci, bora lá, rapidinho O cara e o rato Eu esqueci, bora lá, rapidão Amém. 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 Não é cerveja não hein rapaziada. Então bora eu vou pegar a entrevista de algumas pessoas experientes no assunto. Chegando aqui com a dona. Estamos aqui com uma das donas da Folia de Reis. Tão Folia de Reis. Tão cultural aqui do nosso estado de Minas Gerais né. Que que a senhora... A chama dona Teresa né. Primeiramente. Que que a senhora tem a falar sobre fazer essa Folia de Reis aqui na fazenda da senhora. A senhora... Que que a senhora acha? Nós estamos aqui cumprindo uma promessa né. Que meu pai faleceu. E ele não cumpriu. E nós estamos aqui fazendo a parte dele. É uma tradição que ele tinha. E... E nós estamos fazendo parte dela. Até quando nós decamos. Isso. Como tudo tem uma grande história né. Por trás. Nada é por acaso. Tudo tem que ter uma casa. É verdade. É. Aí então todos os anos tem essa tradição né. Da Folia de Reis. É. Todos os anos. Mas agora eu não sei se nós vamos parar. Se nós vamos continuar. Aí só Deus que sabe. Só Deus sabe. É. Mas se Deus quiser. Ano que vem vai ter. Eu vou vir aqui de novo. Obrigada. Pois é. Agora deixa eu falar ali com minha avó também. Que é grande experiência em Folia de Reis. Olha ali. Olha aqui. Ela já apareceu no vídeo uma vez. Chamando eu de Bruno. Então vamos lá. Olha aqui. Bora avó. O que que a senhora deve falar sobre Folia de Reis. A senhora já fez umas 500 Folia de Reis. Na vida. Eu fiz só duas. Não. Foi mais. Não. Só duas. Foi só duas. Mas o que que a senhora gostou mais. Que que teve. Por que que a senhora fez na verdade. Era promessa. Era promessa. Promessa. Era promessa. Eu gostei. Cumpri minha promessa e. Graças a Deus por hoje eu estou perdido. É o teu futuro. Já cumpriu uma. Muita promessa. Mas qual as outras promessas que a senhora faz. Tem uma que a senhora faz todo ano. Santa Luzia né. Santa Luzia. Que dia que é? Três de dez lembro. Três de dez lembro. Todo ano tem. Todo ano. Tem mais de vinte. Mais de quarenta anos que o resto é parado. Besta. Tem muito tempo então. É. Mas a senhora tem. Ni Folia de Reis. A senhora também tem. Tem. Tem muita tradição. Muita tradição né. A senhora vai de muitos conhecidos aí direto. Tem muita tradição pra minha Folia de Reis. É. Também. Desde pequeno também. Que eu ouço falar. Não sou a pessoa mais. Não sou a pessoa mais. Não sou a pessoa mais fã. Tem que ser verdadeira com vocês. Mas. Eu. Eu gosto. Eu acho muito bonita a tradição deles. Acho muito interessante. Tem muito a fé em Deus. E a comida? Isso aí. E a comida da Folia de Reis. Eu não mostrei a comida rapaz. Não mostrei. Pois é. Mas a gente agradece pelo almoço aqui hoje. Um almoço muito bom. Deu pra todo mundo. Todo mundo feliz. Cadê meu celular? 106 né. Então. É uma coisa muito boa. É verdade. Eu esqueci de mostrar o almoço. Mas na verdade eu tive essa ideia de gravar o vídeo só. Eu fiz sem a dica coloca aí. Fiquei muito tranquilo. Eu fiz o vídeo do almoço. Fiz? Eu vou colocar. Então eu vou colocar o vídeo do almoço aí. Agora. Vai tá aparecendo aí. Voltei. É. É. Voltei. Ah é. Mas. Deixa eu ver se eu mostrei tudo. Mostrei. Como é que é o nome. Do. Do. Do que eles fez ali agora. Em volta da. Alvorou a mesa. Alvorou a mesa. Da Folia. Um modo de agradecimento pelo alimento. Um modo de agradecimento pelo alimento. Que inclusive lá na mesa tem um prato de farinha né. Pra representar a comida. É a farinha. É a farinha. É a farinha. Tem não. Pode pegar tudo. Mesmo a farinha. Tem. Nem devorar a mesa. Não pode. Aham. É. Uma tradição também. Eu não entendi até essa parte. O almoço. Ela disse que gravou. É mesmo. Inclusive ele tá aqui de novo aí ó. Estamos juntos aqui viu. Alorino. Alô região. Alô Brasil. Vê a tia aqui também. Minha mãe. Minha prima Mari. Isso aí. É eu acho que agora. Eu acho que eu já grave. Até um pessoal. Se não aqui ó. Ó. Um monte de gente aqui. Lá para. Tô travado aqui. E é isso. Acho que daqui a pouco eu volto com vocês. Pra finalizar o vídeo. Olha. Nessa parte vocês repararem bem. Olha quem está olhando pra mim. Essa mulher de rosa. Batendo pandeiro. Olha como ela olha. Depois eu mostro a minha família aqui. Minha tia. Meu tio. E minhas duas primas. Aí enquanto eu tô aqui olhando. Provavelmente a mulher continua olhando pra mim gravando o vídeo. Não sei o que ela achou. Mas. Olhem de novo. Olha quem tá olhando pra mim de novo. E o vídeo acaba. Bom rapaziada. Deixa eu finalizar o vídeo aqui pra vocês. A qualidade não tá as melhores possíveis. Mas. Eu tô de camisa branca. Boné branco. Então. Tipo assim. Vai ficar meio estourada a qualidade. Na verdade. Mas. Deixa eu explicar aqui pra vocês rapaziada. O que eu. Por que eu gravei esse vídeo. Foi uma ideia. Tipo. Agora que eu te vi mesmo. Agora são o que? Quer ver? Peraí. São duas e meia da tarde. Hoje é sábado dia. Dezesseis de julho. Hoje nós estamos gravando esse vídeo aqui. Pra tipo. Mostrar né. Uma tradição aqui. Que muita gente tem aqui. No estado aqui. No estado. Não falo só a região aqui. Do interior. Mas. Eu acredito que até. Na região toda de Minas. E pra fora do Brasil também. Acredito que tenha. Que a furia de reis. É uma forma de. Eu não. Eu não sei explicar direito. Viu rapaziada. Sou bem. Bem. Bem leigo nesse assunto. Porque eu não. Eu não. Eu quando era pequeno. Eu sempre fui. Mas eu não entendia muito. Então. Pra explicar certinho. Pra vocês. É que. Tipo. É uma. Às vezes tem promessas. Rapaziada. Não sei as palavras certinhas não. Mas a dona Teresa. Como vocês viram ali. Ela já explicou mais do que certo. Mais do que. Necessário. Mais do que perfeito. Que é o. Que é a folia de reis. Eu. É porque eu não sou muito bom nisso não. Mas. Tá aí. Eu. Venho buscando mais. Vídeos dessa forma. Pra vocês. Depois que eu gravei aquele vídeo. Que deu bom. Eu acredito. Deu bom sim. Pelo tanto de visualizações. Vocês gostaram. Tomara que esse também dê bom. Que é uma. Uma forma de. Vai ser pequenininho esse vídeo. Eu acredito. Mais. É uma forma de mostrar. A nossa cultura aqui. Talvez alguém. Alguns aí do Brasil. Não conhecem. E às vezes. Tem outras culturas também. Deixa aí nos comentários. Se você tem alguma outra cultura aí. Que quem sabe. Um dia eu grave né. Pra eu conhecer logo né. Já ir pesquisando e conhecendo. Mas aí. É uma forma de vocês conhecerem. A nossa cultura aqui. Do estado. Do município né. Eu tô. Eu tô. Acho que eu falei no começo do vídeo né. Do município de Buritiza aqui. É meio longe da minha cidade. Mas. Nós viemos longe. Pra uma coisa. Assim. Sem palavras. Real. Viu rapaz. Vocês viram lá. Que tem tipo. A folia. Fica passando. Em volta da mesa. Tocando. É. Em volta do prato de farinha. Que representa a comida. Pra agradecer né. Mais ou menos isso. É. Aqui eu tô numa fazenda né. Como você está vendo aí atrás ó. Uma fazenda. Bem parecida com o que eu gravei. O primeiro vlog. Pra falar pra vocês. Mas. A cidade não é a mesma. Eu dei só uma passada lá em Buritiza. Não. Tipo assim. Não fiquei muito. Então nem preciso falar né. O vídeo se encerra por aqui. Acho que eu gravei tudo. Eu gravei. O almoço. Eu coloquei uma parte aí. Que o Wesley gravou. Que vocês já conhecem. Já gravou o primeiro vlog comigo. E tá aqui no segundo também. É. Eu gravei a comida. Gravei a folia. E gravei as pessoas lá. Algumas pessoas. Minha mãe. Meu pai. Meu pai não. Meu pai não apareceu no. Não. Meu pai apareceu sim. Quando eu tava começando a gravar a folia. Ele apareceu lá. Filmando também. Mas. Ele não falou dessa vez não. Quem sabe o outro vídeo né. Minha mãe tava. Eu acho que eu mostrei. E é isso. É. E é isso. Pessoal. É. Fiquem filmes aí no canal. Se você não for inscrito. Se inscreve. Porque vem muito mais vlog aí. Como diz Zé Felipe. Olha o capacete clave em pedra. E é isso. Se inscreve no canal. Se você não for inscrito. Deixa o seu like. Porque esse vídeo aqui eu acho que merece. Vai de você. Se você acha que. Se você gostou. Deixa o like. Se você não gostou. Aí. Com você meu amigo. Mas eu. Eu deixaria esse like. Acho que vale a pena. E é isso. Família. Tamo junto. Muito obrigado por verem até aqui esse vídeo. E é isso. Até o próximo. Até o próximo vlog do canal. Tchau. 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 Tchau.